Jornal da Cidade, oferecimento Cacau Show. Surpreenda quem você ama com presentes Cacau Show. 3821-2173. Oi, o Jornal da Cidade tá no ar e hoje a gente fala de um evento de esporte que tá rolando na Ufla. É um camping que reúne grandes atletas e as promessas do atletismo. Também tem as informações pra quem quer parcelar o IPVA em até 12 vezes e a previsão do tempo pra quarta-feira. Essa semana tem um evento importante acontecendo lá na Universidade Federal de Lavras. É um camping de atletismo que reúne grandes atletas e também as promessas do esporte. O ginásio da Ufla fica cheio de atividades o dia todo. Nessa, as crianças é que estão aprendendo um pouco mais sobre o esporte na 11ª edição do camping de atletismo. É um camping onde nós temos como objetivo juntar treinadores de alto rendimento, treinadores iniciantes, estudantes, crianças que estão precisando de desenvolver atração pelo esporte, atletas de alto nível, atletas olímpicos, atletas campeões pan-americanos e coisas assim. E nós queremos que essa integração faça parte do dia a dia da criança, ou seja, que a atração pelo esporte faz com que ela queira estar junto às outras atletas do Cria que saíram dos mesmos lugares onde elas são. Então, por exemplo, nós temos aqui um atleta como a Jennifer Nicole, que é uma mina campeã brasileira, medalhista em campeonatos brasileiros, atleta de nível internacional e temos várias crianças do Judite Cândido, que é o local onde ela mora. Então, essa atração das crianças verem uma referência positiva, que nós estamos cansados de referência negativa, é algo que para nós é o mais importante agora. A programação segue até o fim da semana e tem muita coisa acontecendo. Nós temos dois períodos de treinamento, nós temos encontros com palestras, cursos e discussões em grupo, mesa redonda, onde nós trabalhamos os métodos e técnicas mais avançados que existem recentemente, que foi recentemente apresentado, para que se trabalhe com criança até o alto rendimento. O caminho, nós temos a detecção, seleção de talentos e a promoção do talento. Qual o caminho que nós podemos tomar para que nós tenhamos a seleção de um menino talentoso, uma mina talentosa, até chegar em competição internacional. O professor ainda conta que também acaba descobrindo talentos no meio dessa garotada. E olha ela aí, com apenas 12 anos, a menina que nunca fez nada de atletismo, pode ter um belo caminho no esporte daqui para frente. Eu vim aqui porque eu passei por muitas dificuldades, aí me chamaram, aí eu converso com a minha avó e com a minha irmã. Aí elas me quis pôr aqui, por causa da minha irmã mais velha que estava fazendo, mas ela tinha parado. Aí por isso. O que você já aprendeu e você quer continuar no atletismo? Sim, eu já aprendi a correr, a pular, um monte de coisa. Agora a gente fala do IPVA. Essa semana está sendo cobrada a primeira parcela do imposto de 2019. Geralmente o governo recebe à vista ou divide em três vezes. Mas em algumas cidades também dá para dividir o IPVA em até 12 parcelas no cartão de crédito. Quem escolhe essa opção não faz o pagamento nos bancos. É preciso procurar uma autoescola credenciada. Aqui em Lavras só tem uma fazendo esse serviço. Ela fica na rua Firmino Sales, número 668 no centro. Mas atenção, porque para esse parcelamento diferenciado tem cobrança de juros. E aí o ideal é fazer as contas antes para ver se vale a pena. Hora de falar da previsão do tempo. Vamos ver no mapa como fica a quarta-feira. Segundo o Instituto Climatempo, o calorão continua. O céu fica com nuvens e a temperatura varia entre 20 e 30 graus. Pode chover, são 20 milímetros com 80% de chance. Ventos em 8 km por hora e a umidade do ar sobe para 69%. Se você tem alguma sugestão de matéria e quer ver ela aqui no jornal, entre em contato com a gente para mandar a sua sugestão. Pode ser pelo WhatsApp, o número está aí na tela, ou chama nas redes sociais do lavras.tv. Amanhã tem mais, tchau!